Olá bonitas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é segunda-feira, vou gravar mais um vlog aqui pro canal Um vlog que vocês amam muito e estavam com saudades Que é vlog assim de rotina, né gente? Eu tô recebendo vários comentários de vocês nos vídeos e no direct falando Sabia, eu tô com saudade dos vlogs, já tomei café, agora eu vou começar a limpar a casa, fazer almoço E vou gravar o meu dia pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho da hora e vem comigo conferir Antes de começar a limpar a casa, eu vou aproveitar que tá o sol, né gente? Bem lindo hoje E daí já vou lavar os cobertores Vou colocar o vinagre aqui, daí eu coloco só um pouquinho de amaciante E o vinagre ajuda a amaciar as roupas, tira os odores, as bactérias, então é ótimo, gente Essa roupa aqui, ó, eu lavei ontem, então já secou Agora eu vou tirar aqui do varal, fazer os rolinhos e guardar Quem viu o vídeo da boa esposa sabe que eu não passo roupa, só na hora de usar Então partiu tirar tudo aqui Música 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 Eu aproveitei que tá o solzinho assim, né, batendo no sofá, ó, tá vendo? E passei a misturinha nele, passei nas almofadas também Agora eu vou forrar com essa mantinha aqui, ó, linda Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de recebidos Olha só lá, tem o desenho da Torre Eiffel Lá da, eu recebi lá da veste casa E aí eu tirei a mantinha dele também e coloquei pra lavar Então eu vou substituir aqui Já secou, eu vou fechar E vou forrar Música Música Olha só, gente, como ficou lindo Então eu gosto muito dessas mantinhas Porque dá pra se enrolar, né, gente Dá pra forrar o sofá, a cama O sofá fica sempre, é, conservado Fica bonito Aí eu coloquei a almofadinha de nó Que eu recebi da Ana as presentes Graças a Deus a Mel esqueceu essa almofada Então ela não faz mais bagunça com ela Tem um ursinho ali Depois eu vou mostrar pra vocês Que ontem à noite eu achei esse ursinho Gente, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês Esse cachorrinho Ontem à noite eu tava fazendo uma limpeza no guarda-roupa Ó, ela já fica doida aqui, ó E eu achei esse cachorrinho E aí eu apertei porque ele faz barulhinho, ó E aí eu vou mostrar pra vocês o vídeo Gente, ela começava a chorar E agora ela fica cuidando desse bichinho Pra cima e pra baixo ela vai com ele Cheira ele, lambe ele Uma engraçada Daí eu deixo aqui, né Aí uma vez por semana Eu tiro, lavo, coloco a outra Pra proteger o sofá Vou falar o real pra vocês Eu nunca deixo o sofá puro, tá, gente? Eu sempre coloco uma mantinha Mel, olha só o seu filhinho Olha como ele é boniquinho, ó Ele chora, ó Cuida dele, Mel Ele tá chorando Tu chora também, ó Tu gostou mesmo do teu filhinho? É teu filhinho, ó É teu filhinho, ó Oh, meu Ficou triste, Mel? Você ficou triste, meu amor Oh, mamãe Então hoje é segunda-feira, gente Hoje é o dia de pegar ela pra limpar com a misturinha Aí no decorrer da semana eu só vou tirando pó Como eu já mostrei pra vocês E aí eu lembrei uma coisa que eu comecei a dar risada aqui sozinha Olha só Gente, toda vez que eu gravo vídeo de limpeza ou de faxina As bonitas comentam Sabrina, tu gosta dessa saia, né? Tu só tá com essa saia Eu não uso essa saia todo dia, tá, gente? Mas quando eu gravo pra vocês Eu gosto de usar ela porque eu fico bem à vontade Não marco o corpo Então vocês entenderam Se vê bastante vídeo de faxina com essa saia Porque essa é a saia da limpeza Tchau 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 Usando então a misturinha limpa móveis Aí eu já passei aqui o papel toalha No vidro, gente Que é ótimo Porque ele já seca E ó Tira as manchas Ó, no espelho também Ó, no espelho também Olha só como eu estou linda Eu tava toda chique Fui no pet shop Tava uma lady Só que, ó, ranquei o lacinho Agora, ó Tá curtindo Bonitinha Bonitinha Fala, gente, e aí, vocês gostaram do meu corte de cabelo novo? Tô bonita, ó Fiz a unha, ó minha unha, que chique Olha a minha unha Tô top Bonita da mãe Tá lá na odícia Eu gosto de levar no pet shop Porque o rapaz corta Rapaz não, a menina, né Corta a unha dela Mas ficou mó bonitinha Tu viu quando rascou a patinha? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Leide Oi, Leide Oi, Leide Tchau, tchau 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 Tchau Tchau. Hoje eu vou fazer estrogonofe de frango, que o Eder tá com vontade de comer. Daí eu faço no almoço e depois a gente janta, né gente? Eu já almoço também o estrogonofe bem gostoso. Então aqui tem o alho, cebola, o peito de frango que tem que limpar e cortar, creme de leite, ketchup, mostarda, molho de tomate, colorau e comilho com um pouquinho de pimenta do reino, salsinha lá atrás. Já tem arroz aqui, ó, pronto. Tem creme de mandioquinha aqui. Daí eu descongelei, que eu faço bastante, aí congelo as porções. Daí eu vou comer antes também um pouquinho, que eu gosto muito. Aqui tem batata cozida, né? Tô cozinhando a batata pra fazer batata vinagrete, saladinha. E aqui nessa panela eu vou fazer estrogonofe. E essas panelas lindas é lá da Parada da Panela. Olha só que lindeza, elas são vermelhas com revestimento de cerâmica. As bonitas tem cupom de desconto, eu vou deixar passando aqui na tela. Daí eu vou usar essa faquinha, ó, linda, que eu recebi também lá da Parada da Panela. Gente, que faca boa afiada. Eu estava precisando de uma faca afiada porque as minhas facas estão tudo cegas. Olha só, sai tudo o couro, ó. Rapidinho. Tchau. 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 Agora eu vou almoçar. E aí eu esqueci de mostrar a saladinha pra vocês, olha só. Coloquei vinagre, azeite, sal, cebolinha roxa, salsinha e orégano. Olha só, que delícia. E aqui, ó, tá o pratinho. Eu já comi um pouquinho da sopa de mandioquinha que eu gosto muito. Eu comi bem quentinho porque eu ainda tô um pouquinho resfriada. Mas foi só um pouquinho, tá, gente? Porque eu vou comer mesmo essa delícia aqui. Então partiu comer e daqui a pouco eu volto com vocês limpando a cozinha. Já almocei, agora eu vou colocar o arroz aqui no potinho, o estrogonofe, o caldo de mandioquinha. O creme de mandioquinha, né, era só um pouquinho, já acabou. Então eu já vou colocar a panela pra lavar. E aí, ó, eu vou lavar essa louça também, ó, e guardar essa louça aqui. E aí, ó, eu vou colocar o arroz aqui. E aí, ó, eu vou colocar o arroz aqui. Passar o pano aqui com o rodo e o paninho de chão. Aqui tem o desinfetante caseiro, tá, que eu uso aqui em casa também, que é muito bom. Não tem receita no canal. Tem dois vídeos, tá, gente, das misturinhas que eu fiz, atualizei pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição. Já terminei de limpar a cozinha. Pia, ó, limpíssima. O fogão também. Ó, tudo aqui tá o barulhinho ainda da máquina de lavar, porque eu agora tô lavando as roupas do serviço do Éder. E aí, gente, eu coloquei esse tapetinho aqui no chão, bonitinho, ó, passei o pano no chão. Coloquei esse tapete também lindo, que eu recebi lá da Silvia. Eu não resisti, gente. Era pra colocar na casa nova, mas não resisti. As panelas também era pra usar na casa nova? Era, mas eu tô usando tudo aqui, porque eu amo essas fofuras. Aí aqui, ó, tudo arrumadinho também. Ontem eu dei uma geralzinha nesse armário. Eu limpei, mudei um pouquinho a decoração. O meu cantinho do café, que eu amo, olha só. Também limpei ele ontem. Troquei algumas coisinhas da decoração. Passei álcool aqui na pedra. E ali, ó, tá tudo limpinho. Aqui tem a minha cestinha, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Tem mel, tem manteiga de cacau, tem Vick Vaporub, própolis e vitamina C, por causa da gripe. Bonitas! Como vocês viram, né, gente? Já limpei tudo, então a casa já tá limpinha. E aí eu vou ficando por aqui, senão vai ficar muito longo esse vlog. Nasceu uma feridinha no meu nariz, gente, ó. Porque eu tô resfriada, aí eu acho que assou o nariz. E aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezinho, que é ótimo pra divulgação do canal. Agora eu vou descansar um pouquinho, tomar um banho, depois vou tomar um café da tarde, esperar o marido chegar. Então, muitas beijocas. Cadê a Memel? Pode dar beijoca paz bonita, que a Memel é a atração do canal da casinha da Sabrina. Fiquem com Deus e tchau!